Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flá Lusquinhos. Já estamos por aqui, nação, e é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que está rolando nos bastidores do nosso bengal. Então, vem com tudo, vem comigo, porque aqui você vai receber as melhores informações, vai ter detalhes aí do que está acontecendo no nosso Flamengo, beleza, nação? Então, olha aí o que eu botei na capa para vocês, tá? João Gomes e Vidal, será essa dupla de titulares do Mengão? Os caras estão treinando juntos já, hein? Dorival já está mexendo o tabuleiro, já está mexendo as peças, nação. Detalhe, tem data já da apresentação oficial do jogador. Vou passar para vocês aqui nesse vídeo e trazer detalhes aí sobre esse treino do Vidal, hoje no CT Ninho do Rubro. Vou passar para vocês também a situação do Pedro. Pedro que vem impressionando muita gente. É isso aí, o Pedro está impressionando ali, principalmente o técnico da seleção brasileira. Será que o Pedro vai conseguir a vaguinha na Copa? É, tem explicação aí. Tenho detalhes para falar para vocês sobre isso aí também, tá? Tenho muita informação aqui hoje para vocês, tá? Tenho aí para falar para vocês sobre a logística do Flamengo, Flamengo, como vai fazer com que essa logística funcione bem, já que o Maracanã está fechado. Tem muita informação, galera. Muita coisa aqui, muita novidade para passar para vocês aqui, tá legal? Então, só peço a vocês. Se chegou aqui pela primeira vez, ainda não conhecia o canal Flalusquinhos, então vai aqui embaixo no botãozinho vermelho, tá? De inscreva-se. Desce ali, aí tem o botãozinho vermelho. Tu pum, clica ali no botãozinho. Aí do lado tem o sininho. Clica nesse sininho, aí coloca em todos, tá? Para ativar ali as notificações. E também, é claro, se você chegou e ainda não deixou o seu like, é o dedinho. Vai lá, cola o dedo aí nesse like, nação Brunegra, para a gente ir aqui com tudo nas informações do Mengão para você, tá legal? Então vamos lá. Vamos entrar aqui nas informações do nosso Mengão mais querido do Brasil. Tá legal? Vamos começar aqui falando sobre a logística do Flamengo, tá? O Maracanã que passará novamente, né, pelo processo de recuperação do gramado. Galera, já é a terceira vez, tá? É, o Maracanã que vem nessa situação, nesse batidão. Parece que esse gramado não tem jeito, isso é um terror, né? E aí, meus amigos, novamente, tá? O gramado vai de novo ficar aí paralisado, né, por 20 dias e vai passar aí por esse processo de recuperação. Detalhe, com isso, né, o Flamengo, sendo mandante, né, de alguns jogos, vai ter que procurar ali outras praças, né, que inclusive o Flamengo já até encontrou, né, que é o Mané Garrincha ali em Brasília, tá? E aí, como é que vai funcionar a logística, né? O Flamengo que chegou agora, tá chegando agora, né, em Brasília, né? Agora, viajou a tarde, tá chegando agora em Brasília. E aí, o Flamengo chega hoje em Brasília, né, já chegando agora em Brasília. Aí, se hospeda, concentra amanhã, né, o Flamengo enfrenta o Coritiba no Mané Garrincha. Amanhã mesmo, ou seja, no próprio sábado, o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro, tá? No mesmo dia. Aí, o Flamengo treina no domingo, o Flamengo treina na segunda-feira e na terça-feira o Flamengo viaja novamente à Brasília, onde vai enfrentar, tá, a equipe do Juventude, tá, pelo Campeonato Brasileiro. E aí, detalhe, vale sempre pisar, esse jogo, né, contra o Juventude, né, tem a possibilidade enorme de ser a grande estreia, tá, tanto do Vidal, né, que foi contratada aí, a grande estrela do Mengão, quanto também do Everton Cebolinha, tá? Então, os dois jogadores, as duas contratações, as duas novas contratações do Flamengo podem estrear, tá, a partir desse jogo. Lembrando que dia 18 agora é a inscrição. E aí, né, no dia 20, né, o jogo contra o Juventude, os jogadores já vão estar aptos, né, a estrear pelo Mengão, galera. Ó, que isso, hein, vai bombar, coitado do Juventude. Segura aí, ó, Vidal, Cebolinha, Arrascaeta, Gabigol, galera, Everton Ribeiro. Ó, que time é esse, Pedro? Então, vamos com tudo, porque o negócio vai ficar doido, tá? Esse time do Flamengo aí vai virar uma máquina, beleza? Então, assim, essa é a logística. O Flamengo vai, joga, volta ao mesmo dia, treina no CT do Niu-Durubu, volta de novo pra Brasília. E aí, é esse bate-volta aí que o Flamengo vai fazer. Queria a sua opinião aqui no chat, você que tá aqui no chat. Você acha que o Flamengo deveria ir e ficar por lá mesmo, já que tem esses dois confrontos aí seguidos, né, na capital federal? Ou você acha que o Flamengo deveria, né, retornar mesmo, bate-volta, seria melhor pro Mengão treinar ali no CT do Niu-Durubu? O que você acha? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, tá? Se o Flamengo deveria ir e ficar, ou se esse bate-volta aí não tem problema, não atrapalha em nada. Coloca aí, digita aí, nação, digita aí. Sobe o like que eu vou passar mais uma aqui, ó. É o dedinho, cola o dedo nesse like. Vamos com tudo, nação. É, falando já de Vidal ainda, né, falando sobre o Vidal, e sobre essa logística do Flamengo, né, a nova contratação do Flamengo, Vidal, que foi, inclusive, anunciado, né, de forma oficial pelo Flamengo, né, na madrugada, ainda na madrugada de quinta-feira, né, depois daquela vitória brilhante do Flamengo sobre a equipe do Galo, né, e também a classificação, né, para as quartas de finais da Copa do Brasil, né, é o seguinte, agora o Flamengo divulgou, né, a também a apresentação, a data da apresentação, né, oficial do jogador, ali no CT do Ninho do Urubu, tá? Então, a apresentação do Vidal vai acontecer, né, ali com todos os jornalistas na sala de coletiva, né, na segunda-feira, a partir das 14h30. Então, dia 18, segunda-feira, né, a partir das 14h30, ali na sala de coletiva, com toda a imprensa ali, né, o Vidal será apresentado, né, como jogador do Flamengo, de forma oficial, beleza? Então, fica aí, vale frisar isso, tá? Vale frisar também, né, que o Vidal, mesmo sem ter sido anunciado, né, de forma oficial pelo Flamengo, ele compareceu, né, nos dois jogos, nos dois últimos jogos, né, do Flamengo no Maracanã, né, foi contra o Tolima, onde o Flamengo goleou por 7x1, e também nesse último jogo contra o Atlético Mineiro, aonde o Mengão garantiu aí a classificação da Copa do Brasil. Então, Vidal, né, só para você saber aí a informação, já tem a data, tá, segunda-feira, 14h30, tá, duas e meia da tarde, dia 18h, ali, o Flamengo apresentando, né, o jogador de forma oficial. E é claro que nós estaremos, né, aqui ao vivo, para mostrar tudo para você, em detalhe, com a nossa repórter, né, Nath, se possível, lá direto da sala de coletiva, né, para trazer todas as novidades aqui para você, tá, Flá, Lusquinhos. Beleza, nação, Brunei? Então, vamos para mais uma informação aqui. Vamos com tudo, tá? Vamos com tudo que eu vou passar mais uma informação aqui para vocês, tá? É o seguinte, falar sobre o Léo Pereira, né, o Léo Pereira que vem aí se destacando cada vez mais nesse time do Flamengo. É isso aí, o jogador, né, que depois da chegada do técnico Dorival Júnior ao comando do Flamengo, né, o treinador vem recuperando aí vários jogadores, né, e principalmente o bom futebol, né, de alguns que não vinham, né, sendo aproveitado, como é o caso do Léo Pereira, né, o Léo Pereira que chegou a ser colocado na lista, né, de jogadores negociáveis para essa janela agora de transferência, né, o jogador que, né, se chegasse proposta, o Flamengo iria ouvir as propostas e se agradasse, é claro, teria a possibilidade do jogador ser negociado, né, mas o zagueiro, agora com o técnico Dorival Júnior, vem empilhando aí bons jogos sob o comando do Dorival, tá? É isso aí, garoto. É, vou falar para você, rapaziada, é o seguinte, né, até esse momento, só para tu entender, até esse momento com o técnico Dorival Júnior no comando, né, com o Léo Pereira em campo, são 100% de aproveitamento, tá? E é isso aí, dos cinco jogos que o Léo Pereira, né, jogou sob o comando do técnico Dorival Júnior, o Flamengo não perdeu. É inacreditável, né, que quem diria, né, que o Léo Pereira ainda teria tempo para recuperar o bom futebol. E é isso que o Dorival Júnior tem feito, tem recuperado, e hoje, né, na minha opinião, Léo Pereira é um dos melhores zagueiros do Flamengo ali, né, do elenco. Hoje é um dos melhores, tá? Porque ele já vem, é como eu falei aqui, já vem empilhando alguns bons jogos. Não foi um jogo ou outro, ele está tendo uma regularidade. É 100% aí de aproveitamento. Os cinco jogos que ele, com ele em campo, o Flamengo não perdeu, né? Só para você ter uma ideia, os números dele, né, nessas ocasiões aí que ele teve em campo, né, foram 31 cortes, né, ele realizou ali 31 cortes, 8 desarmes, tá? Além de ter ganhado 70% dos duelos aéreos. Então, assim, realmente o jogador está voando em campo. O Léo Pereira está voando em campo, tá? Hashtag nunca critiquei, porque realmente o cara está aí sendo um jogador diferenciado nas mãos do técnico Dorival Júnior, beleza? Então, fica aí esses números, né? Fica aí essa informação para você que sob o comando do Dorival, desde que o Dorival chegou, o Léo Pereira em campo, ainda não perdeu com o treinador, tá legal? Então, fica aí essa informação. Vou passar mais uma aqui na ação. Sobe o like, na ação, Brunegra. Cola o dedo aí nesse like aí. E se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda no canal, beleza? Falar sobre o Pedro, né? O atacante Pedro do Flamengo, né? Como nós tínhamos trazido para vocês lá no nosso pré-jogo, né, contra o Atlético Mineiro, né, que os auxiliares, né, do técnico Tite estariam no Maracanã. Nós trouxemos a informação para vocês, né? E realmente os auxiliares estiveram, né, nessa partida contra o Atlético. E detalhe, gostaram muito, tá, do que viram por ali. É, os caras gostaram muito, tá? Alguns jogadores que estavam na mira, né, da observação desses auxiliares do técnico, né, tinha dois auxiliares do técnico Tite mais um preparador físico, eles gostaram muito, tá? Esses jogadores aí, tinha ali o Hulk sendo observado, Everton Ribeiro, Gabigol, né, e o próprio atacante Pedro, né? E o atacante Pedro, né, foi um dos jogadores, né, que esses auxiliares mais gostaram em campo, tá? Isso porque, né, o Pedro vem numa crescente muito grande, também com o técnico Dorival Júnior, que inclusive, né, vem dando aí mais oportunidades para o jogador, tá? Dorival que está colocando ele ali, né, para jogar em uma função que ele sabe jogar, e detalhe, que ele gosta de jogar, tá? Então, não só saber jogar, mas ele também gosta muito de jogar nessa função, tá? Que é ali, é na linha entre os zagueiros, tá? Ele consegue ali fazer, né, uma boa condução de jogada, né, sair ali, se livrar da marcação, ou até mesmo atrair a marcação, faz bem o pivô, roda, gira, né, faz ali boas jogadas, né? E aí, meus amigos, isso daí despertou, né, muito grande, chamou muita atenção, né, dessa comissão técnica do Tite, que simplesmente ficou impressionada, tá, com a variação tática e técnica do jogador Pedro, tá? E o Pedro, né, tipo técnico Tite, tem um repertório ali de realmente impressionar. Ele já falou isso em outras oportunidades, né? O Tite que gosta muito do Pedro, porque sabe que ele sabe jogar como pivô, né, que ele tem um bom combate em campo, e sem contar a força dele, né, a boa chegada dele nas jogadas aéreas, tá? Realmente, o Pedro, pro técnico Tite, é um atacante completo, né, um atacante que tem um repertório realmente muito bom, né, e impressiona demais, principalmente porque, né, o técnico Tite sempre quis aquele jogador que sabe proteger a bola, consegue, né, ter uma boa chegada na área, e, principalmente, fazer ali boas tabelas curtas, né, com jogadores, né, de beirada, tá? Então, o Pedro, jogando centralizado, ele consegue ali fazer tabela tanto com a esquerda, tanto com a direita, e fazer ali boas jogadas, sem contar a boa finalização do atacante. Então, isso daí despertou, né, muito, né, os auxiliares técnicos ali, de forma positiva, e eles levaram esse relatório até o técnico da seleção brasileira. Lembrando que, né, o Pedro que só teve duas oportunidades na seleção brasileira. A primeira foi em 2018, né, que ele chegou a ser convocado, né, ali ele era ainda na oportunidade, ele era jogador do Fluminense, né, e foi cortado logo em seguida. Aí entrou o Richarlison, o Richarlison foi chamado para o lugar dele, e depois disso, né, o Richarlison passou a ser presença constante na lista, né, do técnico Tite. A segunda oportunidade do Pedro foi em novembro de 2020, tá? Novembro de 2020, já pelo Flamengo, né, ele foi ali, figurou na lista, né, de jogadores da seleção, né, e agora, né, o Pedro tá aí de novo, né, tendo a oportunidade de aparecer nessa próxima lista aí do técnico Tite, tá? Então, assim, a gente vai ficar de olho nisso, porque a partir de agora, né, o Pedro passará a ser titular, né, o próprio Dorival já falou sobre isso, que conta com o Pedro e o Gabigol em campo, e o técnico agora vai observar de perto, né, o técnico da seleção vai observar de perto aí, né, os novos jogos, os próximos jogos aí do atacante, e tem sim a grande chance, tá, do Pedro figurar aí, né, entre os selecionáveis, né, do Brasil, para os próximos jogos, próximos encontros aí, as próximas datas, tá legal? Então vamos ficar de olho nisso, que isso pode acontecer, beleza, Nação Brunegra? Então tá aí as informações de momento pra vocês agora, né, passei aí boas informações, né, informações aí muito útil pra vocês, só peço a vocês, sobe o like aí, cola o dedo nesse like, se inscreve também no canal, dá mole não, beleza? Então é isso, Nação Brunegra, essas foram as informações de momento, vou com tudo, vou nessa, né, e é claro, amanhã é dia de jogo bom, amanhã é dia de Flamengo, então vamos com tudo, Nação Brunegra, beleza, Nação? Tamo junto, Nação Brunegra, vou que vou, se inscreve aí, ativa o sininho, e deixa o seu like aí, cola o dedo nesse like, valeu, Nação, fui, Nação! angeão!